Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E bom né, foi lançada a tão esperada atualização da nova temporada agora, Fortnite Raiz, certo? E já quero falar sobre o passe de batalha que já foi confirmado pela própria Epic Vai tá custando 950 V-Bucks, tá? Mesmo com menos recompensas, vai ser o preço do passe normal É como eu tinha falado pra vocês, né? Muita gente tava na expectativa de ser um preço menor, mas não vai ser o caso, beleza? O jogo ainda tá offline no momento, né? Mas lembrando sempre, se você for comprar o novo passe, não esqueça aí de apoiar algum criador Se você quiser apoiar aqui o canal, né? Tag Vagabito, como eu sempre falo aí, ajuda muito aí, eu agradeci de coração, tá rapaziada? Mas enfim, eu estou agora aqui no site do Fortnite pra mostrar pra vocês as notas do patch Isso sim que é o UDI, tá ligado? Quem lembra eu fazia isso lá no capítulo 1 também, né? Bem antigamente, quando é que liberava todas as novidades aí no site deles Eu sempre fazia desse jeito aqui Mas enfim, olha só Ou seja, é como eu falei, o mapa vai atualizando de cada temporada Começa na temporada 5, certo? Exatamente como já tava sendo especulado E vai até a temporada X, os itens, eles vão mudando também Então olha só, temporada 5 O retorno de lugares tortos, gordurosos e traiçoeiros Temporada 5, a temporada em que o mundo os colidiram E os jogadores colidiram com karts off-road Pegue umas armas, armadilhas, veículos Que foram introduzidos na temporada 5 original Então agora logo de cara já vai ter o que? A Scar, a Pump, sim manos A Pump, a Pump tá com esse design aqui, certo? E o rifle de caça que eu também não entendi Por que que tá com esse design Sendo que apareceu com o design antigo Nas imagens Duas armas que a Epic Games vacilou, tá ligado? Porque a Pump também apareceu na imagem com o design antigo A gente viu no vídeo que tava com esse design aqui do capítulo 2 Mas muita gente tava botando fé, né? Eu também que ia ser o design do capítulo 1 Mas não, tá rapaziada? Vai ser o capítulo 2 E infelizmente é um detalhe, assim Que não é completamente importante, né? Afinal, em questão de gameplay não muda nada Mas, né? É aquela coisa, né? É o capítulo 1 que voltou Então por que não colocar o capítulo 1? Eu não sei Mas enfim, também vai ter a volta da armadilha, certo? Da desempuxadora Da granada de dança também Um item muito OG Vai tá voltando logo de cara Do carrinho de golfe E também aqui do carrinho de compras Depois, o ajuste da versão 27.0 É no dia 9 de novembro Ou seja, na próxima quinta-feira E depois as atualizações Vão ser tudo quinta-feira, tá? Pelo que eu vi Então, a temporada 6 As trevas ressurgem no Lago do Saque Então vai voltar já Aqui a escopeta Na espingarda de cano duplo Melhor dizendo A granada grudante E também o revólver de 6 tiros Gostei dessa arma Ela não tinha aparecido Como eu falei Muitas outras armas vão voltar Lendas que já tinham aparecido em trailer A escopeta aqui não tinha aparecido Vai tá voltando E eu gostei da volta desse revólver Porque ele realmente é bem icônico Lá da temporada 6 Certo? Vai tá voltando semana que vem Aquela armadilha de gelo, né? Refrigerador Que você fica com os pés deslizantes Muito legal Fortaleza portátil Acho que muita gente esqueceu Da existência desse item E a torre tá montada Junto também com mais dois veículos O Quadra Jato E o Driftboard Já volta semana que vem Apesar dele ter sido disponibilizado Aqui na temporada 7 Como eles falam aqui embaixo Vai aparecer já na semana que vem Na temporada 6 Aí no dia 16 de novembro É atualização da temporada 7 e 8 Tá? Então vai ser duas temporadas juntas Chegando Por isso que eu falei Que poderia ter tipo Atualização a cada 4 ou 5 dias Se fosse cada temporada Mas eles vão dar uma Uma customizada, né? Vai ser tipo a cada semana mesmo Porém aqui, ó Temporada 7 e 8 Vai ser junto já Então vai ter a volta aqui Da pistola repulsora Da minigun E também do lançador quádruplo Né? A pistola repulsora É um item bem icônico Também da temporada 8 aí Junto com essa armadilha De dardos envenenados Também Bem específico, né? Daquela temporada O mapa do tesouro aqui também E a reinstalação de asa delta Achei interessante Esse item que vai tá voltando E dois veículos O avião, obviamente Né? Quando a gente fala em temporada 7 Automaticamente vem um avião na cabeça E a lâmina do infinito Só que a lâmina do infinito E a Epic Games Não é louca de colocar de volta E o canhão pirata Né? Que não é que muita gente usa aí Ele também já apareceu no trailer Vai tá de volta No dia 23 de novembro A atualização então Da temporada 9 E da temporada X Né? Mais duas temporadas Que a Epic Games vai tá trazendo Junto aí E a gente pode ver as armas Que vão voltar O rifle de precisão pesada A famosa Bart pra alegria aí De muita gente Mas ela já tinha voltado Recentemente Então não é aquele item Que a galera tá sentindo Muita falta, né? O lança-granada de proximidade O ataque aéreo Fenda do ferro velho Só item diferenciado aqui, né? Junto aqui também Com inversor de tempestade Esse item com certeza É o mais maluco Né? Que a Epic Games lançou na época E tipo nunca mais voltou Eu também tinha até esquecido Desse aqui A mochila jato Vai voltar somente Na última semana De atualização da temporada E o veículo Né? Que o último que vai voltar É a bola do hamster Tá rapaziada? Aqui fala um pouco Sobre o passe Certo? Só falando rapidinho Que vai ser essas quatro skins mesmo Como eu tinha comentado ontem com vocês Essa skin aqui Da ursinha rosa Junto com o corvo Vai ser da loja Então se você curtiu essa skin Né? Já vai preparando os V-Bucks Separadamente Lembrando que o passe de batalha É 950 V-Bucks Beleza? E outras coisas importantes Sobre gameplay A lhama antiga Vai estar voltando Aquela lhama que não se mexe, tá? Muita gente tava sentindo falta Então a lhama OD Vai estar de volta, né? Cerca de 3 a 5 lhamas Você vai poder encontrar Na sua partida E também a máquina de vendas antiga Aquela que vendia itens ali Por materiais, tá? Lembrando que os itens lendários Eram 500 materiais Os itens épicos 400 E os raros 300 Se não estou enganado Era desse jeito aí Nem eu lembro direito Mas enfim Uma coisa importante dos materiais É que eles vão continuar Do jeito que estavam Na temporada passada Ou seja Limitados a 500 Mas você ainda consegue Né? 50 de cada material Nas eliminações Ok? Então não vai voltar A ser do jeito antigo Lá com mil De cada material Certo? O que eu acho que Realmente é justo Porque a gameplay Mudou bastante Conforme os anos Foram passando Então o Epic Games Fez esse ajuste E não vai trazer de volta No jeito que era Lá do capítulo 1 Mas acho que não vai Interferir tanto assim As outras coisas Como tudo falei Vai estar voltando Então a gente vai estar Sentindo aquela nostalgia De qualquer maneira Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando que hoje Vão ter mais vídeos Aqui por aqui Claro Então fique ligado Eu vou estar trazendo Tudo que eu acho interessante Para vocês A maior parte das coisas A gente já sabe Agora falta ver O passe completo O mapa completo Mas a princípio Tudo aí Vai estar voltando Os itens Boa parte da loot pool Do capítulo 1 Vai estar de volta Isso eu achei muito bom Eu não esperava Que a Epic Games Ia trazer tantos E tantos itens Ontem já tinha aparecido Muitos itens Nos trailers E agora Como a gente viu Ali nas notas Do patch Muitos outros itens Também Vão estar de volta Realmente a loot pool Antiga voltando Eu acho que traz Uma boa parte Daquela nostalgia Junto também Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui